E que tal aprender a fazer o seu próprio cartão de visita? Aliás, não é só cartão de visita não. Você pode fazer também... Cartão de visita, cartão de aniversário, crachá... Convite de casamento... Convite de casamento... Fazer o seu próprio convite de casamento é legal. Se tiver um velório pra fazer, você pode fazer o convite. Esse menino vai querer, tenho certeza. Essa turma aqui, aliás, essa turma é muito simpática. Tudo bem com vocês? Direto do cemitério. Direto aqui da TN. Esse pessoal aqui é o pessoal que faz performance. Eles é que vão te ensinar, né? Vão ensinar o pessoal de casa. Isso. Eles vão tirar a máscara, vão ficar mais feios do que eles já são. Os de máscara são bonitinhos. Eles vão ensinar como é que faz... No sábado, dia... Como você faz o seu próprio cartão de visita. Dia 24, no sábado, a partir das 3 horas da tarde. Tá? O pessoal da MaxiCard vai estar aqui e vai ensinar vocês. Porque falar como é que faz o cartão, né? Ah, a gente vende cartão e tal, não sei o quê. Mas como é que faz o cartão, né? Como é que você usa o microcomputador? Como você acessa? Como você pega o arquivo lá e configura? Isso tudo vai ser explicado direitinho pra você montar a sua empresinha de fazer cartão de visita e etc. Ô, beleza, hein? Já pode montar o seu próprio negócio aí com a família MaxiCard aqui, ó. Que vão te ensinar a fazer esses cartões, todo esse trabalho aí manual e artesanal também, né? No sábado, dia 24. 24, a partir das 3 horas da tarde, aqui na loja da Radial Leste, 3852, em frente ao metrô Belém. Você vai ver um balão amarelo da MaxiCard. É ali mesmo, você pode entrar que a gente tem estacionamento aqui. E o fone? Telefone 0800 150 600, ATN Brasil, junto com a MaxiCard. Então é isso, aqui na ATN. Vem fazer seu cartão aqui e aprender já, sábado, dia 24.